A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso realizaram na tarde desta segunda-feira uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade que contou com os produtores rurais da região e autoridades. O objetivo é apresentar o plano de manejo do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco. A audiência foi requerida pelo deputado estadual, Valmir Moreto. Quero agradecer em nome do Governo do Estado de Mato Grosso a presença da nossa secretária, Maury Larenzete, secretária de Meio Ambiente aqui. Em nome da nossa promotora, Maria Fernanda, eu quero agradecer a todo o Ministério Público do Estado de Mato Grosso que fizeram presente nesta tarde de hoje. Quero aqui também agradecer principalmente a fala da nossa promotora, respeitar o nosso produtor que deixou todo mundo de coração aliviado quando ela fala que ninguém vai sair de dentro das suas terras sem ter debidamente ressarcido pelos seus bens, pelas suas terras. Então, acho que só essa fala de respeitar o nosso produtor, isso deixa todo mundo de coração aliviado. Porque nós não víamos isso, era uma briga inconstantemente do Ministério Público contra o produtor. Outra fala importante é do Nilton Mioto, que agradeceu muito a compreensão do nosso produtor e principalmente fala que os produtores não são contra o Parque de Serra Ricardo Público. Isso é muito importante que a gente teve nessa audiência aqui na Vila Bela. E uma fala muito importante também da secretária Maury, aonde que ela definiu um grupo de estudo para que dentro de 90 dias a gente possa ter uma aprovação, uma portaria regulamentando as normas para ser explorado o turismo dentro das terras do Ricardo Franco, que hoje é de uma forma sem segurança, de uma forma irregular, sem consistência, aonde impede o investimento, aonde as pessoas têm medo de ser multado, medo de ser atuado e ali essas belezas deixam de receber o investimento necessário. Com essa atuação da secretária Maury, dentro dos próximos 90 dias, nós vamos entregar aí um estudo viável para realmente o turismo da Vila Bela abrir as portas abertamente, chega de turismo escondido, que as pessoas não podem ser divulgadas, da irregularidade, da inconsistência. E eu acredito que agora, nessa audiência, nós caminhamos aí para um caminho bem próspero de um futuro muito brilhante, principalmente respeitando o meio ambiente, respeitando o produtor e incrementando dinheiro novo na cidade da Vila Bela da Santíssima Trindade. A SEMA, Secretaria de Estado e de Meio Ambiente, é responsável pelo processo de elaboração e implantação do plano de manejo da unidade de conservação Parque Estadual Serra de Ricardo Franco. Na ocasião, foi apresentado todo o processo que deverá ser implantado dentro do parque. Depois de anos em que nós gastamos uma energia enorme com as desavenças, as dúvidas, as incertezas, a judicialização, hoje nós caminhamos para uma solução conciliada, construída à base de muito diálogo e essa entrega de hoje marca um momento ímpar para a implementação do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco. E aqui, nesse mesmo dia, além de apresentar o plano de manejo, nós já renovamos outros compromissos. O primeiro deles, construir o plano transitório de uso das estruturas com potencial turístico, que nós vamos construir no prazo de 90 dias e também assinamos o acordo de cooperação técnica entre SEMA e a Prefeitura Municipal para fortalecer as estruturas da Secretaria de Meio Ambiente e também a gerência do nosso Parque Estadual Ricardo Franco. Ou seja, são notícias muito positivas, entregues na tarde de hoje, fruto de um diálogo e uma construção coletiva feita entre a comunidade local e o poder público. Estou muito feliz com o dia de hoje. O Parque Estadual Serra de Ricardo Franco é considerado ao C de Mato Grosso, unidade de conservação com maior potencial turístico e ecoturismo da região. O prefeito Dr. André Briscoe falou desse momento importante para os produtores da região e também sobre as mudanças que foram realizadas para que o plano de manejo fosse implantado. Nós estamos chegando finalmente de uma solução de 27 anos praticamente, que é essa insegurança que foi a insegurança jurídica da criação do parque, mas sem indenização, sem um plano de manejo, sem uma definição jurídica correta. E agora com a participação do Governo do Estado, participação da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, da Sociedade Civil de Vila Bela, nós demos o primeiro passo para a solução definitiva. Agora vêm os outros passos, que é o plano de uso, que é também a questão da reformulação do limite do parque, tirando as áreas antropizadas até 2008, porque o município também precisa dessas áreas, que são extremamente produtivas, extremamente férteis, e se já estão abertas, não tem mais ambiente para preservar. Então, também a felicidade de que a zona de amortecimento ficou em mil metros, o que é muito profícuo para o nosso parque e também para toda a sociedade. Nilton Mioto, vice-presidente da Aprofranco, destacou a incansável luta em defesa dos produtores junto ao Ministério Público e demais órgãos de proteção, para que o plano de manejo pudesse ser ajustado e assim pudesse alcançar o seu objetivo de preservação, mas também de promover uma produção sustentável. Realmente foi uma longa estrada, mas nada resiste ao diálogo. A partir do momento que as instituições se organizaram e começaram o diálogo, e aqui eu quero extremamente agradecer o Moreto, através da Assembleia, o Ministério Público, através do Procurador-Geral, a nossa promotora Fabiana de Vila Bela, a doutora Maria Fernanda, a doutora Peter Lini, enfim, todo o Ministério Público Ambiental, também a secretária Maurem, todo o staff da secretaria e o governador Mauro Mendes, que fez o compromisso que, se tivesse tudo dentro da legalidade, que poderia contar com ele, que ele iria fazer o papel do Estado. E assim foi, hoje avançamos, hoje nós temos um aditivo dentro do TAC, entre o Ministério Público e o Governo do Estado, que nós estamos com a Assembleia e a Associação, para que a gente possa fazer a adequação necessária e finalizar essa discussão, essas ações civis públicas que foram feitas no passado. Então nós estamos muito próximos, já fez o plano de manejo, foi aprovado, já está publicado. O próximo passo é levantar a questão fundiária, acabar de finalizar e fazer a adequação, tirando as áreas produtivas, desde que não seja de desejo ambiental, e poder readequar o parque, utilizando a fauna, a flora, o meio ambiente, a produção, o turismo e a questão cultural que Vila Bela tem. Então nós estamos passo a passo para que a gente possa buscar a solução e eu tenho convicção que vai ser o modelo para o Estado e para o Brasil para poder regularizar o resto das ações, a unidade de conservação do Estado. Esse é o primeiro, só que com muito sofrimento, com muita dificuldade, mas está avançando. Quando as entidades se unem, o diálogo permanece, a solução vem.